Boa vez estranho aqui, meu povo. Deixa o like aí e ajuda eu chegar nos 100 mil seguidores, hein? Não teremos mais protestos da direita graças aos patriotas? Porque agora qualquer ato vai ser considerado terrorista, pelo visto. É, não sei, cara. Me assusta essa rapidez e essa união da mídia de já declassificar todo mundo ali como terrorista. Os caras querem comparar os caras que põem bomba no corpo e explode escola. Tipo, o pessoal que invadiu o congresso é igual... Galera, deixa o like aí e ajuda eu chegar nos 100 mil seguidores. Você vê que o Monark tem um pensamento tão raso e é uma pessoa tão assim sem noção do que fala que o ato de terrorismo não é simplesmente pôr bomba e entrar na escola e explodir. Cara, o ato de terrorismo vai muito além disso, Monark. Mano, não é possível. Tem gente que põe bomba no corpo e explode crianças em escolas, tá ligado? É a comparação que os caras estão querendo fazer. Eles querem demonizar e eles demonizam pra depois perseguir. Pra justificar todo tipo de perseguição que eles vão tentar implementar. Então é muito assustador ver a união da mídia e a força que eles batem. Alguns criadores também, né? Nossa, o Felipe Neto, meu Deus, parecia que tava feliz com o que tava acontecendo. Porque ele no Twitter tava se sentindo o dono do mundo. Postem aqui as imagens dos terroristas. Vamos identificar os terroristas. Perseguir todos. Vamos perseguir e punir todos. Cara, é muito estranho. Acabem com eles. Felipe Neto. Só faltou aquela tochinha. É. O garfinho e a galera reunida na rua. É hora de perseguir os opositores políticos pra não todos. Meu Deus, cara. Muito feio, muito feio. Não, e outra. Uma coisa que é esquisita foi a facilidade com que eles entraram lá. Tá ligado? Parece que foi permitido, né? Parece que tipo assim, os caras falaram, ah, nem vamos lutar contra, vamos só deixar. Os caras tão falando há mó tempão que ia fazer manifestação, o que eles iam fazer, ia acontecer, tinha gente falando que queria invadir e tal. Saiu uma notícia que a BIM falou que corria risco de invasão e o pessoal sabia que podia dar merda. E o preparo não teve, né? É, porque pra depois, pra acabar com a invasão, foi rápido, né? Depois apareceu um bilhão de policial metendo, tira o porrada e bomba lá e acabou. Por que que eles não tiveram esse ímpeto pra impedir que o negócio escalasse pra situação que escalou? É, porque na verdade eles queriam usar tudo que aconteceu na manifestação pra diminuir ainda mais a força do movimento e acabar com tudo. Agora já é. Ah, galera, tão tentando achar agora algum motivo que deixara acontecer isso. O pessoal tão tentando inverter toda a situação agora, velho. Pelo amor de Deus, é muito mal, cara. Agora vocês são terroristas, gente. Infelizmente aconteceu. É tipo isso, exatamente. Então é muito esquisito essa facilidade com que tudo aconteceu. E é muito esquisito também a união da mídia logo em seguida, mandando a narrativa toda afinada e chamando os pessoal de terrorista, tá ligado? Como se eles tivessem, tipo, matado alguém. Sequestraram um avião e bateram no Congresso. Sim, ninguém morreu nessa manifestação, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, gente, imagina só se Lula, o Alexandre Moés, qualquer pessoa tivesse lá dentro. O que teria acontecido? Teria não, né? Teria acontecido. E, pô, na hora de 2013, teve muito quebra-quebra. As pessoas esqueceram, aparentemente. Teve quebra-quebra pra cara de várias lojas e prédios públicos. Teve uma morte de um jornalista que recebeu um rojão na cara. Mas, naquela época, a mídia não era terrorista. Porque a polícia tirou o monarca. Ele é terrorista. Ah, claro que não. Agora, os caras que vão lá quebraram tudo, que é errado, eles são terroristas. Se quiser chamar de vândalos, tá bom. Aí já faz sentido. Os caras realmente vandalizaram a parada. Agora, terroristas, porra, você tá querendo demonizar a galera. O fato é esse. A gente tá vivendo nessa era da dessensibilização das palavras, né? A galera tá pegando sempre umas palavras que têm uma conotação muito forte e usando pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Um cara, sei lá, roubou um negócio no mercado, a galera vai achar um adjetivo pra classificar ele do pior que existe. E isso, na minha visão, só faz com que as palavras só percam a força. Tipo, cara, terrorismo é uma parada muito séria. Terrorismo é isso, então, agora. Terrorismo é sair chutando e quebrando as coisas, cara. Não é, velho. Pelo amor de Deus. Existem atos terroristas no mundo e eles não são isso. Sim. Tipo, o cara que foi pego lá tentando colocar uma bomba no aeroporto, aquilo sim é terrorismo. Isso é um ato terrorista. Com certeza. Explode e mata um monte de gente e isso é bizarro. Agora isso ainda não, porra. Na concepção dos dois bonetão aqui, precisa que, então, morra gente pra ser considerado ato. É isso que eles estão falando. Ó, gente, o pessoal tentou, mas não é. Pô, o que é isso? Vocês estão, ó, não morreu ninguém. Não, é, pô. Você pode até falar que ficar fechando as estradas pode ser considerado terrorismo. Você pode ter até considerado isso. Tentar, né? Você pode tentar chegar lá. Mas agora, os caras protestarem e invadirem em um local público, então, porra. Não, cara, o Boulos, o Boulos, cara, falando mal, não, isso é invasão, que absurdo, invadir, perde. O Boulos falando isso, como que, pô, parece que eu tô vivendo numa realidade paralela, cara. O Boulos é o cara que mais invadiu prédio público na vida e incentivou esse tipo de coisa, porra. Como assim ele pode falar mal de invasão? Ele era o único cara no planeta Terra que tinha que ficar caladinho sobre invasão. Porra, Boulos, caralho. Eu acho errado todos os tipos de invasões, inclusive do Movimento Sem Terra. Então, aí, aí a gente, vamos ser coerente no que a gente fala? Porque não é possível. Bom, você invadir terras improdutivas que estão paradas sem nenhuma utilização? Você quer comparar isso? A galera invadiu o Planalto e quebrar tudo como foi feito? Ah, não, Manoel, aqui é malcaratismo demais da conta. Não tem nem como defender mais você, não. Cara, aí, eu tô pegando ranço. Não tem nem como defender mais você, não tem nem como defender mais você.